o pessoal tudo jóia leonel por aqui hoje um vídeo de uma modificação diferente em uma fonte que eletron essa daqui é do dissipador maior bem parecida com aquela do vídeo anterior só que é um aqueletron de 15 amperes bom era de 15 tá é eu tô colocando mais um trafo de 15 amperes e aqui eu vou mostrar pra vocês aí no próximo vídeo como que funciona uma fonte de dois trafos muita gente vai perguntar leonel mas é dois transformador a se vai ter problema aí de diferença né de corrente um vai esquentar mais que o outro não nada disso que vai acontecer aqui ó vocês estão vendo duas pontes retificadoras separadas dois cabos positivo e não lá para trás aqui já tá com termo retrátil né para passar aqui o cabo para trás no dissipador que que vai ter aqui eu vou ter dois transistores para controlar a corrente do trafo da frente e mais dois transistores é do trafo de trás é como se tivesse duas fontes dentro de uma só o detalhe a placa reguladora vai ser uma só então ela vai tá lendo aqui o borne né ela vai ter o feedback pessoal que acompanha nosso canal já viu a gente não utiliza a placa original né é ela vai ter uma placa reguladora porém comandando os quatro transistores olha né mas um não vai interagir com outro não porque eu posso ter por exemplo 19 volts de um lado e 20 do outro que vai entrar nos coletores porém a tensão de saída nos emissores vai ser de acordo com a tensão aplicada na base né e com isso eu vou equalizar o consumo entre os transformadores tá eu pesquisei bastante tem algumas fontes americanas é uma fonte gringa que utiliza aí dois trafos de 50 né umas fonte bruta fonte grande e aí eu falei porque não fazer com dois trafos de 15 né então vai ser a primeira fonte que a gente vai tá fazendo aqui no canal com esse sistema né é vai ter duas saídas né dois transistores de saída para cada trafo é cada trafo aqui da 15 amperes então dois transistores aqui de 15 amperes né vai dar 30 então vai sobrar transistor então vou por dois para um trafo e dois para outro trafo tá atenção de controle atenção nas bases vai ser a mesma tá e aí que vai acontecer a tensão de saída nos emissores aqui para a etapa de proteção já coloquei aqui a plaquinha né de proteção contra a sobretensão então é eu vou conseguir controlar individualmente as correntes de maneira igual a fim de conseguir igualar o consumo nos dois trafo e dobrar a potência dessa fonte né originalmente ela era só 15 e agora vai ficar 30 tá essa é a primeira fonte que a gente vai estar fazendo esse serviço aqui no canal se ficar bom a gente vai comentar vai postar se ficar ruim também a gente vai mostrar mas é legal mostrar para vocês aí que dá sim é possível sim porém porém com a as devidas adequações no projeto tá são dois circuitos todos os retificadores eu vou ter dois bancos de capacitores né pode ver aqui ó eu tenho dois positivos então eu vou ter um positivo aqui alimentando um par de transistor e outro positivo alimentando outro par eu não vou eu não posso pegar simplesmente o positivo com positivo de cada retificador e juntar porque o tráfego que tiver dando tensão mais alta vai esquentar mais né porque ele vai ter que puxar o outro então não eles vão trabalhar individualmente e vão ser equalizados pelos transistores de saída vai ficar bem bacana compartilhar com vocês aqui é esse projeto aqui eu tenho os positivos né separados positivo de um trafo positivo de outro trafo já retificado né e aqui vai ter os bancos de capacitores os capacitores dá uma olhada e que coisa linda 10 mil micro por 63 volts épicos show de bola é um pacotão aqui a gente vai estar montando a plaquinha né então aqui vai ficar o banco de capacitor aqui vai ficar a etapa reguladora né ou eu posso trocar o lado eu ainda vou ver certinho é fisicamente como que vai ficar melhor né esse fio aqui é o sinal que vai lá para para as bases né depois eu vou tirar aqui do borne positivo um sinal que é o feedback porque o feedback se a tensão querer cair na saída automaticamente o circuito de feedback ele vai corrigir se vai estabilizar isso é feito a cada milissegundos né por isso que a fonte se torna bem estável né eu vou colocar quatro transistores provavelmente quatro chip 3055 né cada um é para 15 amperes então vai ficar 30 amperes aí para cada trafo de transistor né mas eles não vão trabalhar nunca no talo né eu não gosto de montar a fonte que transistor fica no último porque corre o risco dele é sobre aquecer e acabar dando e ficando aqui a chave que comuta a 110 220 dos dois trafos né pode ver que é um pouquinho maior que as ligações já estão todas feitas né tudo certinho né e aqui a gente vai começar a montar e eu queria compartilhar com vocês aí o serviço dessa que eletron né com dois trafos em eu achei bem legal ouvir a gente sempre tá se atualizando sempre tá estudando pesquisando a respeito de fonte né é para tentar fazer os melhores projetos aí mais eficientes né e ouvir umas fontes gringas aí que utiliza esse arranjo né eu falei como que é possível colocar dois trafos em paralelo né e realmente não é colocando o secundário em paralelo com o secundário e sim retificando né e estabilizando individualmente depois sim é o equalizado esse essa atenção e aí sim é levado ao borne de maneira única então vai ficar bem legal compartilhar uma prévia aqui tá pessoal logo aí eu já vou postar mais a segunda parte agora eu vou tá montando aqui o banco de capacitor né vou fazer um banco bem legal de capacitores vou fazer a plaquinha reguladora né e aí depois eu vou instalar os transistores aqui na saída vamos ver se vai segurar bem que é esteticamente eu quero manter apenas um dissipador consegui aqui um dissipador grande né normalmente é um dissipadorzinho pequeno eu consegui um grande até tem um outro aqui mas não é original eu queria manter pelo menos por fora a originalidade dela né até um amigo veio comentar ali sobre o projeto ele falou leonel tá parecendo aquele chevette com motor de opala seis cilindros né realmente viu pessoal por fora vai parecer uma aqueletronzinha de 15 né por dentro aí a uma aqueletron de 30 né vamos ver se Deus ajude que fique muito boa né e a gente vai compartilhar o resultado aí desse projeto bem legal os fios são bem grossos né fios aí bem dimensionados né que os fios de retorno né o fio aqui do sinal da base tudo trançadinho tudo bonito tudo já amarradinho né a gente tá fazendo bem assim ficar esteticamente bem bonito ó os primários aqui né as pontes retificadoras aqui já tem um negativo comum os positivos separados então vai ter dois bancos né um banco para um trafo outro banco para o trafo né esse sinal também depois retificado e filtrado tá sendo levado através desses fios ali para os transistores né e tá voltando aqui para a placa de proteção contra a sobretensão lá cabeamento todo chegando aqui ó tá vendo chegando aqui nos relês de proteção né e tá vindo por lá então depois a gente vai fazer um banco de capacitor com a filtragem bem legal né e vamos ver como é que vai ficar o resultado hein a gente vai pôr na carga eletrônica aqui e fazer alguns testes aí tá ok pessoal convido você que não é inscrito se inscreve em nosso canal para acompanhar esse e mais projetos aí sobre fontes de alimentação amplificadores sistemas de áudio né para radioamadorismo radiocomunicação bem legal ok um forte abraço que deus abençoe a todos e até mais até o próximo vídeo valeu